O que o senhor é um deputado estadual? Você se acha no direito de que transcriba a lei? Não é lei, é decreto. Decreto não pode ter sanção. Então o senhor vai na delegacia de Pintão Delegado, se o senhor não puder fazer a condição do palhaço. Não, não está fazendo ninguém do palhaço não. E aqui para cima da gente entrar? Calma, eu falei o que com vocês? Você mandou entrar na água. Não, você disse, vem até aqui. Eu disse, não, não vou. Se quiser, vem até aqui. Não, não é assim também não. Não, só estou dizendo que um decreto inconstitucional não se põe. Aí você questiona na lei. Eu já estou questionando. Não é com a gente não, a gente está aqui para fazer cumprir. Tá bom, que eu estou aqui para cumprir o meu papel, eu tenho o direito. Qual é o seu papel? De transcribir um decreto? Esse é o seu papel. Decreto não está acima de constituição. Eu entendo da lei. Certo, vai explicar isso na justiça. Não é com a gente não. Porque você, como deputado estadual, porque você não é um governador, já que você tem tanto acesso, quem vai discutir isso com ele? Se você quiser, é o exemplo que você dá esse. O que eu estou falando, senhor, é que não sou eu que vou na justiça. O que eu estou dizendo é que se alguém chegar aqui e me prender, assim como eu já vi me prendendo cidadãos e eu fui até lá, e no mesmo momento saindo, nenhum decreto, nenhum decreto, quando se fizer uma lei, que a lei foi aprovada. Mas a gente não vai discutir isso com você, não. Eu não quero usar minha. Eu estou dizendo que o senhor pataiazinha, o senhor pataiazinha, o senhor pataiazinha, o senhor pataiazinha, o senhor pataiazinha. O senhor pataiazinha, 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 o senhor pataia que é a liberdade de expressão, o direito de vista na Constituição, então se eu... Nossa, você agora vai fazer um discurso achando que vai... Você não se altera. Não, eu não falo nada não, é a minha forma de falar. Você está se alterando. Entendeu? Então quer dizer que você agora vai discursar e a gente vai ser aqui a sua plateia e vai concordar com o que você está falando. Não, meu querido, você quer plateia, entendeu? Eu não quero plateia. O senhor dá explicação ao delegado da delegacia. Eu não vou dar explicação ao delegado nenhum porque eu não vou à delegacia, moço. Você não está entendendo. Você não pode me levar para a delegacia nenhuma. Quem disse que eu vou? Eu estou dizendo, a lei está dizendo, a Constituição está direta. Você está dizendo. Antes de 52, nós somos violáveis, civil e penalmente. Vai quebrar a Constituição? Nossa, então quer dizer que vocês são intocáveis. Aí tu está se dizendo disso aí. Eu e qualquer pessoa aqui... São os intocáveis. Eu não sou intocável, mas qualquer cidadão que quiser entrar aqui, eles podem entrar. Descumprindo. Porque vocês estão descumprindo a Constituição, é pior. E eles estão usando a Constituição. Não é problema deles, não é problema meu nome. Porque você não vai para as praias do Ceará. Lá tem praia. E eu vou. Eu vou. Eu vou. Você vai. Agora você quer vir para qualquer praia. Isso existe. Não estou bagunçando, moço. Isso existe. Não estou bagunçando como você afrontou a nossa guarnição. Para quem está na ponta, não. Se questiona. Passa, vai. Você pode pedir o apoio? Vai. Vamos subir? Bora. Você não vai subir, não. Eu não vou subir, moço. Eu não vou subir, moço. Você vai vir para a delegacia. O quê? Estou filmando. 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 Eu passei elas. Obviamente eu não fiz isso para a narrativa não ser alterada. Aqui a autoridade somos nós. Entendeu? Estou aqui tomando banho de praia. A guarda municipal chega. Me chama porque disse que eu não posso ficar lá. Quando está filmado eu digo. Não, não vota aí. Se quiser vem até aqui. Estão querendo me levar para uma delegacia. Porque eu estou tomando banho de praia. De acordo com o decreto. Está indo as palavras. Decreto estadual. Eu faço questão de dizer isso. De acordo com o decreto. Inconstitucional. Que fere a constituição federal. Só para ficar registrado isso aqui. Agora a gente vai conduzir ele para andar na garcinha. Bom dia. Bom dia. A constituição me dá o direito de dizer. Nenhum decreto que fique registrado tem o direito de colocar uma sanção. Isso é uma besteira que os governadores de todos os estados estão inventando. E que no dia que isso for uma lei e for para o código penal. Aí você pode me aplicar uma sanção. Seja ela de multa. Seja ela de produção. Seja ela de qualquer coisa. Assim como eu posso ir simplesmente para uma delegacia e assinar um PCO para sair dela. Sim. Acontece que isso é inconstitucional. O que eu estou dizendo é que nenhum decreto. Se fosse uma lei. Assim como existem leis por exemplo. Eu não posso chegar aqui e jogar um lixo. Isso é uma lei. Eu não posso roubar uma pedra. Isso é uma lei. Eu não posso agredir ninguém porque isso fere o código penal. É mesmo. Mas um decreto que é algo feito sem votação. Porque a casa parlamentar para você colocar uma lei precisa primeiro passar na casa parlamentar. Passa pelas comissões. Depois vai para o governador sancionar. Após ele sancionado o STF tem o direito de colocar uma DIN. Que é para saber se aquilo é inconstitucional ou não. Decreto o governador simplesmente decide fazer alguma coisa e ele assina. Decreto não tem a força de lei para punir. Que fique registrado. A senhora gritou. E eu disse assim. Vem até aqui. Eu disse. Não, eu não vou. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou oferindo dinheiro. Mas eu fiz o quê? Entre nada. Gente. Estamos em uma pandemia. O governador. Ele faz na justiça. Não é? O governador. Exatamente. Mas quem vai questionar na justiça não sou eu. A constituição diz que vocês não podem me prender. Eu sou inviolável civil e penalmente. Se alguém tocar a mão aí para me levar para delegacia vai ter que ser preso. Vai ter que perder a farda. Vai ter que ser... Não. Não é assim com o senhor não. Equivocado. É, a gente vai lá e o senhor fica. O senhor está em delegado. Não, não vou levar. Não, não não. A questão não é assim não. A questão é do senhor. Vai explicar lá. Não vou explicar em nenhum lugar. Eu não vou, amigo. Infelizmente porque teve uma guarnição que se sentiu ameaçada. Ameaçada? Eu não me sinto ameaçado. Eu não me sinto ameaçado. Só pelo fato da zona. Não. Ele não ameaçou. Ele não ameaçou. Ele não ameaçou. Obedeceu quem, moça? Pelo amor de Deus. Minha linda, o que eu faço cumprido é a Constituição. Não é decreto. Não é a gente que escolheu fazer isso. Não é a gente que escolheu fazer isso. Ele não obedeceu a ordem da senhora. Nem eu. Você concorda comigo que eu estou sendo certificado? Sim, eu também estou sendo certificado. Todas as filmagens aqui. Os seus companheiros filmaram. Os outros filmaram. Eu chegando e perguntando, moça, o que foi que você falou? Porque eu estava lá dentro. Eu estava lá dentro. Eu não falei nada. A gente, a gente, recebe ordens. Eu entendo. Eu entendo o seu trabalho. Eu respeito. Eu entendo. Eu parabenizo pelo trabalho de vocês. Eu penso mesmo que trabalho chato está no mapa pedindo para o povo sair. Eu entendo. A gente tem de lado de vocês também. Só que tudo eu estou falando. Entender. O governador realmente, ele é a autoridade máxima em tese aqui do governo. Entretanto, para ele ser eleito, ele assina que ele tem que seguir a Constituição Federal, feita em 88, e que ela não pode ser quebrada em hipótese alguma. Cáusula Pétria. Cáusula Pétria. Se a Constituição for mudada, a Cáusula Pétria não muda. Entendeu? Que é o direito do cidadão de ir vir. Que é o direito do cidadão de ir vir. Ele não está dizendo não, né? Ele é. O que o decreto pode fazer é o seguinte. Você vai chegar e diz, moço, você está tomando banho. O nosso decreto, a gente está aqui. Então, eu pedi educadamente. O senhor se retira. Estamos em pandemia. Eu posso contar. E a pessoa vai dizer sim, eu posso. É, vingadores, é. É, não. É porque ele é um parlamentar, então ele pode tocar nele. Vamos tentar. A gente quer. Se vocês levarem à força, vocês vão arrumar um problema. Então, vocês não podem tocar nele. A gente quer levar à vontade dele. A gente quer que ele vá sem nenhum problema. Mas ele não vai, ele vai ser conduzido pra quê? Se ele não vai, então ele vai à força. Quem vai decidir ele? 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 Como é seu nome, querida? Sueli. Matrícula 67. Meta bronca. Agrida ele ali. Não agrida. Não agrida ele. Vá lá e pegue ele à força e leve ele pra delegacia. Não, meu querido. Não, use da sua força. Use da sua força policial e leve ele à força. Eu já dei, eu já dei. Eu já dei. A autoridade a gente já pode dar. Alguém não. Aqui, ele vai pra delegacia e pronto. Ele vai pra delegacia. É pra delegacia. Ele vai fazer esse discurso dele lá. Você não vai deixar ele subir? Pode subir, acabou. O serviço da gente é levar ele pra delegacia. Ele se explica ao delegado lá. Você não vai deixar ele subir? Não. Ele não vai pra casa dele? Ele vai pra delegacia. Ele vai pra delegacia. Daqui ele só sai pra delegacia. É melhor a gente tentar. Já convidou o senhor pra delegacia? Tá vindo o coordenador? Eu não vou, moça. Tá vindo com você. Você pode me convidar quantas vezes for? Tá vindo muito. Tá vindo todo mundo. Filha, pode chamar quem for. Não, eu não tô falando com você não. Fala com ele. Entendeu? Eu tô falando com você. Independente de ser ditada pela palavra de ou não. A gente sabe que estamos no momento de pandemia. Você está sendo super mal educada. E você não. Eu não. Você é essa porquê que tá falando muito. Você sair correndo pra lá fazendo pouco, afrontando a gente e você tá sendo educada. Não, não, meu querido. Não vem com essa não. Pronto. Converte com um educado. Uma coisa difícil. Uma lei ela pode ser bonitinha. Se for uma lei dizendo o seguinte, olha, está proibido uma lei aprovada e sancionada pelo governador. A partir de hoje não pode se usar praia. Obviamente que vai entrar no adinho e o STF vai derrubar mais uma lei. Tudo bem. Pode ter punição, decreto. Não pode. Eu não tô falando... Não é uma cobra de três cabeças. Eu tô falando uma coisa simples. O cidadão tem o direito de vir a uma cláusula pétrea da Constituição. E eu entendo o trabalho de vocês. Eu entendo tanto que desde o início aqui eu estou falando tranquilamente, respeitosamente. E a minha retirada. Minha esposa me chamou, minha avó. Vamos agora voltar lá. Tudo bem, então. Vamos voltar lá no condomínio. Entraram no meu meio e começaram a dizer que eu ia ser pra delegacia. Aliás, antes disso. No mesmo momento que eu respondia o senhor, a mulher disse, pois então você vai sair diretamente daqui pra delegacia. Aí eu que passo a me sentir ofendido. Aí eu que passo a me sentir ofendido. Tem que sair na justiça uma ordem pra conduzir o parlamentar quando ele perder o seu furo. O senhor, nesse momento, pode ir lá na delegacia. Não posso. Eu não vou. Eu não posso. Entende que eu tô aqui, eu tô respeitando todos vocês, mas ao momento que esse respeito só tá vindo de um lado, aí o negócio não tem como andar. O que eu tô dizendo é que se a Polícia Federal quiser chegar na minha casa e eles baterem, eles vão ter que voltar da porta porque eu tenho a imunidade e a inviolabilidade. Por exemplo, existe aqui em Pernambuco, existe em Alagoas, existe em Piauí, alguns deputados que são envolvidos até o talo com corrupção. Eles são sempre candidatos na reeleição porque com o mandato eles não podem ser presos de maneira alguma. Aí porque eu tô tomando banho de praia e a moça chega aqui e diz, você vai sair diretamente daqui pra delegacia, isso pra mim é uma afronta. Sinceramente, isso pra mim é uma afronta. Então até agora eu tô sendo super educado, vou manter-me educado. Não, a gente tá mantendo mesmo. Agora a moça tá dizendo que vai me levar à força. Eu quero saber o que é que ela vai fazer pra me levar à força. A gente tá pedindo pra você ser conduzida educadamente, você não quer? Também não tô falando com ela. Quem decide é você. Quem decide é você. Mas vocês vão disponibilizar a entrada dele ou vão impedir a entrada dele? No momento a gente tá aguardando só a coordenação. Só que aí, o caso que ela tá fazendo ali, de fazer um paredão pra ele não entrar, ela não pode fazer isso, né? Não é a entrada. É porque ele quer entrar, isso é privado, a parte do acesso privado. Ele quer entrar. Não, ele quer entrar. Vocês estão impedindo o direito de envio do deputado. Entendeu? Eles perguntaram se não chegar pra conversar com ele. Mas o cidadão normal pode? Só porque ele é deputado no tempo. Cidadão pode também, mano. Se não chegar, você vai começar com ele. Correu pra contar a versão dela. Correu pra contar a versão dela. Não, mas a gente tá... Correu pra contar a versão dela. Ele vai virar e abre a boca pra falar isso. Ele não vai virar e abre a boca pra falar isso. É que tá... Não acomoda aqui. Onde é senhor? Ele desobedeceu. A gente tirou de sangue. Do início saíram, mas ele veio correndo... Esse rapaz aí... Ele veio correndo, se chamou na água. O senhor desacatou e obedeceu a ordem de um agente de autoridade de tribos? Não, eu não desacatei ninguém. O senhor está dizendo que eu desacatei baseado em quê? O senhor tem que desobedecer. Ele desobedeceu. Ela correu na frente para contar a versão dela. O senhor vai dar sua versão na delegação. O senhor vai dar sua versão na delegação. O senhor vai dar sua versão na delegação. Moço, um decreto estadual. Você não está preso não. Você vai ser conduzido. Eu estou falando baixo com o senhor. Estou falando baixo com o senhor, beleza? Estou falando baixo com o senhor. Vem dar uma de um milho porque está filmando não. Não, não estou dando de um milho porque está filmando não. Estou sendo educado por o senhor e eu estou falando para mim também. Você não está sendo educado nada. Estou sim. Estou sim. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Ele sendo educado. Certo? O senhor vai acompanhar a delegação. Ele vai prestar sua versão lá. Ele vai ser ouvido e ser liberado. O senhor está certo? O senhor está certo? O senhor está certo? Eu não posso ser conduzido a ter delegacia. O senhor vai acompanhar. Quem é que vai me levar primeiro? A gente. Todo mundo. Então vocês vão arrastar um deputado para a delegacia. Isso. Por quê? Porque vocês estão dizendo... A princípio a gente está pedindo a você que nos acompanha. A princípio. Eu não vou. Eu não vou. Moço, entenda. Você tem que entender. A gente está falando de forma educada. Está crédito. Meu Deus do céu. O senhor que está querendo. Não. Tem vídeo aí. Tem vídeo. O senhor assistiu quanto? Eu confio no meu companheiro. E a palavra dele tem filho de ofício. Colocou um efetivo desse. A gente está conversando besteira até essa hora. Conversando besteira não. Calma aí. Calma aí. O senhor está dizendo que ele está conversando besteira. Espera aí. Espera aí. Escuta, escuta. Veja o efetivo que está aqui. Não. Eu vejo e acho até desnecessário. Pronto. Ótimo. Ótimo. Calma aí. Já entendi o que você falou. Já entendi o que você falou. Me desajude. Pode ser que na colocação não foi. Eu fui infeliz na colocação. Dizem que o Paulo está agora falando besteira. Fui infeliz na colocação. Certo. Se eu pensasse isso lá. A gente já põe perder duas vezes. É cara. Tá perdendo tudo. Pessoal, agora mesmo. De sete da manhã. Eu posso estar aqui 24 horas começando com o tempo. Quem vai perder é o senhor. Vem calmo. Quem vai perder é o senhor. Passar 24 horas. Chegar. Outro aqui. Porque vai ter mais 24 horas e o senhor vai ficar aqui. Daqui o senhor não sai. Beleza. Não vai querer acompanhar a gente. Mas daqui o senhor não sai. E aí? Agora eu quero ver quem vai fazer o senhor. Tirar o senhor daqui e levar para lá. De uma forma que o senhor está dizendo que a gente leva o senhor para a delegacia. O senhor não sai daqui. Aí vai perder os dois. Enfim. Realmente ninguém tocou em mim. Nenhum deles teve essa ousadia. Mas. Os guardas municipais disseram que eu não sairia dali. Enfim. Acabei sendo obrigado a sair espontaneamente. Porra. Pode dar café tudo na frente. Pode ir. Na frente. A ver. Tu não pega. Passa lá. Vamos rodear para cá. Enfim. O cara da guarda municipal falou uma verdade. Sandré. Tu vai passar o dia aqui conversando com a gente. Daqui a pouco o nosso turno vai com a barra. Vai chegar outro turno. Tu vai perder teu dia todinho. Vamos na delegacia e tu explica isso para o delegado. Aí vou aqui acompanhar a guarda municipal. E vou lá conversar com o delegado. Para saber por que eu não posso tomar banho de praia. Bora. Na delegacia a Maria do Rosário da guarda municipal abriu um BO contra mim por desacato à autoridade. Mas vocês assistiram quem desacatou quem. Peguei os dados dela para abrir um BO contra ela também. Obviamente chegando na delegacia eu poderia simplesmente me retirar. Até porque o próprio delegado sabia que não tinha o que eu estar fazendo ali. Mas por educação preferi ficar e falar a minha versão sobre o ocorrido. Aqui pessoal. Saindo da delegacia. Eu não assinei TCO nenhum. E bora terminar de curtir o nosso sabadão na praia. Valeu. Ah só para ficar registrado aquela ali atrás é a Maria do Rosário da guarda municipal. Caladinha. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no oh no. Tバi. Oh no 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 que eu designated.